Ainda era fim de tarde, em plena luz do dia, quando as pessoas começaram a chegar na Vila da Páscoa Iluminada. Pela noite, as luzes se acenderam e foi dada a largada um novo atrativo do Estado. Aqui você vai ter, além da parte da Via Sacra e das apresentações da Paixão de Cristo todos os finais de semana, nós também temos a parte lúdica, com o Coelhinho da Páscoa, com o Labirinto, com o Fábio de Chocolate, enfim, vários espaços instagramáveis, shows todos os dias cristãos. Convido vocês a virem para cá, está lindo, realmente encantador. Então a nossa Vila da Páscoa Iluminada é encantada, é um espaço de família para os sergipanos e para os turistas que vêm nos visitar. A região dos lagos na Orla da Atalaia está tomada por um cenário que em cada detalhe remete à data comemorativa. A mistura da religiosidade através da capela e do lúdico com a decoração repleta de coelhos e ovos de Páscoa. Além de todos os coelhos que estão decorando esse cenário e da iluminação que dá o tom da Vila do Natal iluminado, outra atração tem chamado a atenção, é a fábrica de chocolates. Lá as pessoas podem ver de perto como os chocolates são feitos e depois podem conferir o resultado. Essa é a primeira edição da Vila da Páscoa Iluminada e a expectativa é de movimento na economia e no turismo. A ideia é essa, que a gente consiga movimentar toda a cadeia turística durante todo o ano. Então se você começar janeiro e fevereiro nós fizemos o Verão Sergipe e iniciamos com o Projeto Verão. Agora com a nossa Páscoa, de 8 a 31 de março, nós vamos ter junho e julho o nosso São João. Depois de novembro, outubro a gente tem o Mês da Criança, que também deve ser bem bonito. E novembro nós temos o Precaju, vamos ter grandes eventos como o Iron Man também. E no mês de dezembro a nossa Vila do Natal. Para os vendedores, essa é uma oportunidade de garantir uma renda extra. Dona Lúcia Leide já está com carrinho de pipoca a postos e a expectativa é de bastante vendas. Todos os eventos que o governador faz, a gente vende bastante. Ninguém tem que reclamar nada. A gente bota onde quer, a gente vende como quer. E ele sempre está olhando a gente, vem falar com a gente. Então aqui, todos os eventos é bom, vende bastante. A Vila da Páscoa é uma realização do governo do estado por meio da Fundação de Cultura e Arte, a Peripê, e a Fê Comércio, além da parceria da Prefeitura de Aracaju. Essa área de eventos, essa área de turismo, foram as duas áreas que mais sofreram na pandemia. Quando eu vi um clipe na televisão, aí eu dizia, meu Deus do céu, como é que esses artistas estão sobrevivendo? Como é que os carregadores das caixas de som, os músicos... E aí o governador Fábio Metidieri, com essa visão que ele tem, ele que está atuando em todas as áreas, educação, saúde, etc. Então isso aí é uma cadeia produtiva, são centenas e centenas de pessoas que trabalharam durante o período de montagem, e mais outras centenas que trabalharão até o próximo dia 31. O estado de Sergipe, para todos os aracajuanos e todos os turistas que virem aqui na nossa cidade, vai ter esse espaço belíssimo, algo realmente que estamos trazendo. O governo do governador teve essa sacada formidável, e a fé começa com essa expertise, com essa parceria da parte de decorações iluminadas, e aí todo o projeto se soma com o governo do estado, com a prefeitura. Esse mês de março que tem muitas atividades, muitas festas, que já teve o início do projeto verão, agora, nesse momento tão importante para a religiosidade judaico-cristã, que é o mês, que é a Páscoa, que é a Paixão da Semana Santa, a Paixão de Cristo. A iluminação, assim como em eventos anteriores, fica por conta da Energiza. Mais uma vez, estamos contribuindo aqui com o governo do estado, nós participamos aí do Sergipe aqui, Verão Sergipe, agora Páscoa, daqui a pouco o São João, então estamos aí juntos, certamente, aí gerando cada vez mais conforto, né, e mais opções para o Sergipano, ajudando aí, nossa missão é cada vez mais trabalhar aí para a sociedade ter um ótimo serviço, então, de fato, ajudando aí o governo do estado nessa empreitada, nessa missão de atender cada vez melhor os Sergipanos. A abertura contou com música gospel para o público. Ao todo, 46 atrações musicais cristãs subirão no palco que fica em um dos lagos. Alguns deles já estão se preparando, Kleber veio assistir, mas já está na preparação para o próprio show. Eu vou estar lá no palco, dia 27, né, Kleber Silva e banda, vou estar com minha banda completa também, fazendo show, um show oracional, um show animado também, então, vem aqui também, vem a todos os dias, dia 27 principalmente. Toda essa diversidade na programação tem encantado o público. Não tem palavra, assim, eu como turista, né, mas sou brasileira, mas como turista, gente, está um espetáculo. Gente, eu nunca vi isso na minha vida, assim, em cidade nenhuma do Brasil, eu nunca vi uma coisa tão linda, tão bem organizada, tudo muito lindo, tudo muito feito, com muito amor, está de parabéns, Aracaju. Está encantador, está bem bonito, eu estou, assim, surpresa com o que eu encontrei aqui, porque eu tenho o costume de vir nos lagos e foi surpreendente, está emocionante.